Fala galera, beleza? Sou o professor Marcos Antônio, conhecido como Marcão, e trago para vocês hoje uma dica de modelos periódicos SESP-NB, foco, banca, SESP-NB. Em outras palavras, a famosa função trigonométrica, onde o aluno olha isso na prova e fica apavorado sem saber o que fazer. Então, vamos que vamos. Olha aí pessoal, supondo que em determinada região a temperatura média e a quantidade de energia solar que, opa, matemáticos vuduzeiros na área, vamos lá, voltando aqui, semanal média T e a quantidade de energia solar Q, que atinge a região, possam ser expressas em função de T. Em semanas, então, a variável T significa o que? Semanas. Por meio das funções, aí você tem uma função T e uma função Q. São duas funçõezinhas. Duas funções, cada uma, vamos dizer assim, no seu quadrado. Com base no texto, julgue os itens abaixo em certo ou errado. Então, antes de começar a questão, eu sempre faço isso no SESP. Tá legal? Se ao analisarmos, quando analisarmos o item, a sua resposta for sim, significa que o item, você está dizendo para o SESP que o item está certo. Agora, quando você analisar e a resposta for não, você está falando para o SESP que o item está errado. Agora sim, vamos que vamos. Analisando aí o item. A maior temperatura média semanal é de 22 graus Celsius? Pessoal, função trigonométrica. Sempre quando ele falar em máximo mínimo, ou maior ou menor, isso é a imagem da função. Toda função seno, ela tem essa estrutura aqui, ó. Isso aqui já tem que estar na tua cabeça. Ela tem essa estrutura aqui, ela tem esse formato, onde o parâmetro A e o parâmetro B são os responsáveis pela imagem da função. São esses caras é que vão determinar o maior e o menor valor que ela pode assumir. De que forma? Aí tem um bizuzinho. A imagem, ela é sempre dada por essa relação aqui, ó. Com certeza você não vai errar mais e não vai ficar trocando ideia com a questão assustadíssimo, apavorado, né? E sem saber o que fazer. Por que eu faço agora? Maior ou menor? É só você usar a imagem. A dica é essa, você achar a imagem da função. Então vamos lá. Olhando aqui, como ele está falando a função da temperatura, é essa daqui. Quem seriam os parâmetros A e B aqui? Seria o 10 e o B. Quer dizer, o 10 e o 12. O A seria o 10 e o B seria o 12. Aí acabou. É só jogar aqui, ó. Vamos lá. A menos B, 10 menos 12. E A mais B seria 10 mais 12. Então a imagem seria 10 menos 12, menos 2. E 10 mais 12, 22. Qual é o maior valor que a minha função pode assumir? 22. Graus Celsius. Então, pessoal, a maior temperatura média semanal é 22 graus Celsius? Sim. Se a resposta for sim, o item está o quê? Certo. Então, pessoal, o primeiro item estaria correto na nossa prova. Agora vamos analisar o segundo. Eu vou apagar para poder mexer aqui no segundo. Vamos lá. Segundo item. Na semana de número 50, vamos dizer assim. A quantidade de energia solar média é mínima. Opa! Falou em máximo e mínima é a imagem da função. Então vamos lá. Qual é a formulazinha que determina a imagem para a gente? A menos B e A mais B. Faz exatamente como eu estou fazendo. Toda vez que você for resolver a questão, você escreve a formulazinha, a relação que você acaba memorizando. Então, essa é a relação. Sabemos que o A, nesse caso, vale 400 e o B vale 200. Então, vamos lá, pessoal. Imagem vai ser dada A menos B. Agora eu já vou fazer direto. A menos B e A mais B. Então, A menos B. 400 menos 200 vai dar 200. 400 mais 200 vai dar 600. Maravilha? Está aqui. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Para marcar aqui o item. Eu tenho que achar se na semana de número 50, ou seja, quando o T, o T representa, né? O Tzinho. Tzinho representa o que? Semana. Quando o T for 50, se o resultado vai ser esse aqui, ó. Que é o valor mínimo que essa função pode assumir. Então, vamos lá. Que? 50. Ou seja, na semana de número 50. Aí vai ficar 400 mais 200. Não fica com medo, não. Vezes o seno. Aí, vamos lá. Vamos trocar uma ideia aqui no cantinho. Que eu vou ter que mexer nisso aqui. O T vale quanto? 50. Aí vai ficar 50 menos 11. Quanto é que dá 50 menos 11? 39 sobre 52. Ou seja, aonde tem Tzinho, eu coloco 50. 50 menos 11, 39. Aí vem as simplificações. Simplificando aqui por 13, vai dar 3 quartos. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6π sobre 4. Que, simplificando, vai dar 3π sobre 2. Vou colocar aqui embaixo, para ficar melhor. Seno de 3π sobre 2. Então, arrumando aqui a bagunça, esse argumento todo se resumiu a isso aqui. a 3π sobre 2. Aí, o aluno tem que estar em dia com o ciclo trigonométrico. Vamos lá. O que seria o ciclo trigonométrico? Vou apagar aqui. Aí, tem o bizuzinho, para você não errar. Geralmente, o CESP gosta muito dos arcos de eixo. Está legal? São aqueles arcos que não pertencem aos quadrantes. Quem seriam esses caras? Vamos lá. Zero. 90, que é π sobre 2. 180, que é π. 260, que é 3π sobre 2. E 360, que é 2π. Aí, vamos lá. Olha o bizu, para você achar o seno e o cosseno desses caras. 1 e 0, 0 e 1. Menos 1 e 0, 0, menos 1. 1 e 0, 0 e 1. Menos 1 e 0, 0, menos 1. Tem aquela musiquinha, né? Rima até com uma musiquinha. Mas, o mais importante é isso aqui, pessoal. O primeiro é o cosseno e o segundo é o seno. Como aqui eu quero seno de 3π sobre 2, é o segundo. Então, quanto vale o seno de 3π sobre 2? Menos 1. Então, é só você substituir. Então, vamos lá. Que 50 é igual a 400 mais 200 vezes menos 1, que é o valor do seno. Então, 200 vezes menos 1 vai dar 400 menos 200, que vai dar 200. Olha aí a resposta. Então, pessoal, na semana de número 50, realmente, a quantidade de energia solar é mínima. Vê se não bateu o mesmo valor. Sim ou não? Então, pessoal, a resposta foi sim. Se a resposta foi sim, significa que o nosso item está o quê? Certo. O nosso item está correto. Beleza? Então, galera, está aí. Com certeza, isso aí vai ser o diferencial na tua prova. Aonde tem essa matéria, podemos dizer, o concurso para PM Alagoas. Já está chegando aí, já está se aproximando, vamos dizer assim, para a reta final. Então, você que está se preparando para esse concurso, faça um convite para você. Aqui na descrição do vídeo tem o link desse curso, PM Alagoas. Estude conosco, que com certeza você vai perder o medo dessas questões. E com certeza na hora da prova você vai acertar. Beleza? Matemática agora não vai reprovar. Matemática agora é o quê? Para passar. Um beijo, fique com Deus e até a próxima dica aí, o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui.